Olá gente linda, eu tô aqui hoje não é para ensinar receita não, eu tô até com os cabelos molhados, gente, sabe por quê? Porque eu vou ensinar para vocês um shampoo hidratante, isso mesmo, feito com sabonete Dove, gente, com esse sabonete Dove aqui ó, é o original, tem que ser feito com o sabonete original, gente, esse shampoo serve para qualquer tipo de cabelo, é um shampoo hidratante, pode usar quem tem cabelo oleoso, cabelo seco, quem fez luzes, quem tinge o cabelo de louro, como sempre, né, eu tô tingindo meu cabelo de louro, resseca pra caramba, gente, e você vai comprar um shampoo, às vezes você paga caro e não faz aquele efeito, aí a gente que tem cabelo comprido, gasta muito shampoo, aí eu pesquisei um shampoo para fazer para mim, né, eu falei assim, eu preciso achar um shampoo que dê certo, para mim fazer em casa, então eu vi essa receita com o sabonete Dove, esse shampoo feito com o sabonete Dove, porque o Dove, ele já é hidratante, né, gente, aí eu falei assim, eu vou fazer esse shampoo, vamos ver, fiz o shampoo, que vocês vão ver a receitinha logo em seguida, e lavei os meus cabelos para testar, gente, olha, é o seguinte, na hora que você coloca no cabelo assim, você já vê hidratar o cabelo, é inacreditável, ele hidrata o cabelo, fica perfumado, gente, ó, rendeu 400ml, o cabelo fica super perfumado, e pode usar crianças, aqueles cabelos, né, que às vezes embaraça tudo, pode usar crianças, cabelo, cabelo, quem tem cabelos escuros, cabelos ressecados, cabelo, é, gente que tem caspa também, vi que esse shampoo é muito bom para caspa também, quem tem caspa, aí eu testei, e vim aqui falar para vocês, que eu adorei, sem contar, o perfume, lavei bem o cabelo, lavei duas vezes com o shampoo, né, enxaguei bem, e passei meu creme hidratante, que eu passo sempre, mas ficou macio, gente, ficou uma maciez que vocês não têm ideia, ficou super macio, e eu vi também, que não sei se está dando para vocês verem, é, dá muito brilho, fica com brilho também, e você sente, assim, que hidrata o cabelo mesmo, então, bora lá, aprender a fazer essa receitinha de shampoo caseiro hidratante com sabonete Dove, né, que é o shampoo Dove caseiro, né, então, bora lá comigo fazer essa receitinha maravilhosa, beijos da Mara, bom, minha gente, o que que a gente vai precisar para esse shampoo hidratante Dove? Olha só, nós vamos precisar de um sabonete Dove original, tem que ser esse daqui, gente, original, Olha, não pode ser aquele que tem mistura, é, aquele que é esfoliante, tem que ser esse branquinho, e que é o tradicional, né, nós vamos precisar de 400 ml de água, que eu deixei no micro-ondas durante 2 minutos, 400 ml de água filtrada, nós vamos precisar de 2 colheres de sopa desse creme e Masterol, ele tem depantenol com babosa, creme multifuncional, então, nós vamos precisar de 2 colheres de sopa desse creme, 1 colher de sopa de óleo de coco, tá bom? E nós vamos precisar também de um vidro para colocar o shampoo, eu tenho esse vidro aqui, que era um shampoo da Avon, eu vou usar ele que já acabou, então, bora lá a preparação do nosso shampoo hidratante, agora, nós vamos preparar o nosso shampoo, eu ralei o sabonete, né, como vocês podem ver, e vamos misturar aqui nessa árvore, aí a gente vai misturar isso daqui muito bem, até dissolver todo o sabonete, se caso ele tiver com um pouco de dificuldade para dissolver, ó, vamos levar mais um pouquinho no micro-ondas, aí, minha gente, levei mais um minutinho no micro-ondas e misturei bem, aqui, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos coar essa mistura. Agora, minha gente, nós vamos colocar o creme, 2 colheres, uma, duas, duas colheres, e vamos mexer. Agora, nós vamos colocar uma colher de óleo de coco. Prontinho. Vamos dar uma mexida agora, que esse shampoo, gente, olha, e você vai comprar, você paga tão caro, né, e é um shampoo, assim, para qualquer tipo de cabelo. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar dentro do vidro. Gente, esse vidro de shampoo, ele tem 400ml, deu certinho para esse vidro de shampoo, olha só que maravilha. Então, minha gente, o que que eu vou fazer? Eu vou lavar o meu cabelo, né, e vou contar para vocês como que ficou. E esse shampoo, gente, você pode usar diariamente, você deixa lá no teu banheiro, as crianças, né, tudo, pode usar, marido, todo mundo. E seu cabelo vai ficar super hidratado. Eu pesquisei bastante shampoo para dar para vocês, e vi nesse shampoo, assim, caseiro, a melhor receita. Adorei! E eu vou lavar os meus cabelos agora. Depois eu volto. Bom, minha gente, lavei meus cabelos, adorei esse shampoo, ficou super macio o cabelo. Faça aí, que você vai economizar bastante, como eu disse, é para qualquer tipo de cabelos. Cabelos que tem cabelos tintos, cabelo que fez luzes, cabelos muito ressecados, cabelos que tem muito volume, cabelo que tem caspa, enfim. Ele vai resolver todo esse problema, é um shampoo muito bom. Gente, então faça aí, que você vai adorar. E seu cabelo vai ficar, ó, uma maciez, perfumado e gostoso. Eu adorei. Lavei meu cabelo, tá quase seco. Adorei o resultado. Então faça aí, gente. Eu tenho certeza que vocês vão aprovar. E vem comentar aqui, abaixo do vídeo, porque vai sair super barato, né? Fazer esse shampoo, que é maravilhoso. Então, gente, não se esqueça de deixar sua inscrição aqui no nosso canal. Deixar o seu joinha, para receber notificações, tocar o sininho também. E compartilhe nas redes sociais, se você está gostando do nosso canal, deixe sua inscrição. Que o bom Deus abençoe a cada um que está vendo esse vídeo agora. E até a próxima, se Deus quiser, e Ele quer. E faz um shampoo, que você vai adorar. Beijos da Mara. Até a próxima.